Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, aqui novamente, todo domingo, nós temos o Movimentos da Semana. Tivemos movimentos nessa semana, a gente teve a compra da InfraCommerce, a entrada do ativo para o portfólio, como dito na análise que foi feita no sábado passado, a operação entra no portfólio 1,70, a gente viu aí com o follow-on sendo executado nos 1,60, se não me engano, é uma queda considerável no preço, já temos ali engatilhado, se continuar caindo, teremos aí aumento forte na posição, certo? Então sempre naquela ideia de marcando o preço e compondo a posição, dado que a gente não prevê futuro de preço, então a gente vai marcando posição e reduzindo o preço médio à medida que o ativo vai caindo, se for o caso, certo? Com o Cogna, por exemplo, não foi o caso, mas tem alguns casos que acontecem e a gente acaba tomando mais espaço no portfólio, certo? A venda também de 50% da posição remanescente em Banco do Brasil, está reduzindo novamente a posição nos R$54,42. nesse momento um ganho de 11% no portfólio, que tinha preços mais altos ali, uma alocação mais antiga, e 62% aproximadamente para clientes, aí oscila de cliente para cliente, mas basicamente 62% daquelas compras na faixa de R$30, R$33. O que eu vejo, quando ninguém queria, diga-me de passagem, o que eu vejo como mais contado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 15 de dezembro, quase Natal já, lembrando que análises na descrição aqui, então eu falo um pouco aqui do ativo, mas é muito melhor assistir as análises, a gente começa aí com o InfraCommerce, que entra agora para o portfólio, vejo como bem descontado, especialmente agora com captação de R$400 milhões de reais com o Follow On, operação explicada bem a fundo nas análises do canal, a gente tem acompanhado ela há algum tempo agora, tirada aquela questão de binário, de ou sobrevive ou não sobrevive, a gente consegue ter um horizonte bem positivo para o ativo com melhoria contínua do resultado. Ambipar, desconto no preço com zero de racional, a operação vem muito alinhada com o que foi proposto, o crescimento por alavancagem, o que acaba pesando um pouco mais no curto prazo, por causa justamente do aumento da alavancagem, mas feito de uma forma muito positiva, de modo a ver um médio e longo prazo muito interessante, melhoria operacional contínua, zero de preocupação com a operação. BR Partners, deve se aproveitar da redução do risco percebido, o que a gente deve ver à medida que o pânico generalizado do mercado vai passando, a operação de qualquer forma entrega um resultado muito consistente. A Minerva, com o investimento mais agressivo ali, focando em um crescimento de aproximadamente 43%, 45% da receita bruta, estimado de compra de 16 plantas no Marfrigo e sem distribuição, começa um novo movimento de crescimento mais forte, que foi feito a última vez, pelo que eu lembro, a compra da parte da América do Sul da JBS. A operação tem experiência em fazer esse tipo de movimento, não é algo que eu vejo como vagamente preocupante, o preço com uma derretida considerável pelo mercado, o que para mim não faz nenhum sentido, então abre um espaço considerável para compra. MRV, retomando paulatinamente a qualidade da operação, que havia fraquejado para o terceiro trimestre do ano passado, quarto trimestre, alguma coisa do gênero, tem nas análises do canal. E agora vem justamente entregando consistentemente melhoria, a Rézia bem engatilhada para a forte, a Rézia é a operação dos Estados Unidos, bem engatilhada para a forte evolução, o que deve justamente ajudar bastante na geração de fluxo de caixa, que a operação vem reduzindo a queima de caixa consistentemente. Grupo Casos Bahia, a operação é uma coisa, o preço do ativo é outra, não vejo a operação como inviável ou falindo ou qualquer coisa do gênero, então quando a gente olha o horizonte um pouco mais distante, eu vejo ali a operação pós-estruturação completamente descasada da precificação atual. Então a gente vê justamente um desconto no preço, sem pressa na entrada mais agressiva e aumento de posição, dado que o mercado está completamente desesperado e fazendo com que o preço derreta continuamente. Então eventualmente a hora que perceber algum nível de redução no pânico, ou a hora que eles acharem que mais ou menos a quita mais ou menos justa, aí a gente entra com um calhamaço de dinheiro, certo? Mas por enquanto, sem preocupação, justamente acompanhando os resultados, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Então assim, sem pressa e bem curioso para ver o resultado do quarto trimestre, que sai ali por fevereiro, final de fevereiro, começo de março, para justamente ver a continuidade da reestruturação da operação, que teve um começo aí bem forte nesse trimestre passado, onde foi feito muita coisa numa paulada só, que acaba sujando ali o resultado, então vejo a tese como bem alinhada, tá? Guararapes entregando o resultado consideravelmente, um delta abaixo do pré-pandemia, mas consideravelmente positivo, mesmo assim com o momento econômico que a gente vive na parte de vestuário, a parte da financeira ali, do banco digital, a Midway, é um pouco menos positiva com inadimplência e da alta, mas algo que a gente deve ver melhorando à medida que o tempo vai passando. Então isso aí deve gerar um resultado muito positivo quando eu olho o médio e longo prazo, pós limpeza daquela carteira de crédito, tá? Então a operação com preço ali abaixo do pior aumento da pandemia, o que faz zero de sentido. Aí Dux vem rendendo consistentemente muito bem, desde lá do antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia, a precificação caiu junto com o setor como um todo por aquele julgamento do mercado que faz zero de sentido de colocar tudo no mesmo pacote, tá? Então não vejo qualquer racional para o preço, só que isso daqui é questão de tempo até subir. XP, XP no mesmo movimento ali da BR-Portons, certo? Deve se aproveitar da redução do risco percebido, mais do que isso, a diversificação que eles têm feito para partes clássicas de banco, como cartão de crédito, previdência e por aí vai, ajuda ali a operação a ter menor sazonalidade com relação a desejo por mercado financeiro, por renda variável e poder justamente operar com um resultado bem consistente, que é o que eles têm entregue, certo? Consistentemente um resultado positivo. Pets também com entrega bem consistente de resultado, a gente tem ali muita loja ainda para maturar o que contrata uma melhoria futura de margem bem positiva. Nesse trimestre, com uma tentativa ali de teste de briga do preço, a gente teve algum nível de piora na margem, nada drástico, mas que eles não viram como positivo, então a gente deve voltar a operar como no primeiro trimestre, no segundo trimestre, justamente o que deve trazer as margens para cima de novo e aí a gente justamente vendo naturalmente a maturação das lojas mais novas, fazendo com que as margens melhores, à medida que eu olho, mede o longo prazo, mas zero preocupado com ativo. Açaí veio com um forte crescimento aproveitando o momento para crescer por alavancagem, especialmente com a parte da compra do grupo extra, do Pão de Açúcar, e aí a remodelagem agora acabando, que deve justamente parar de ter esse dreno de caixa para remodelagem, abertura de lojas, e a gente deve ver justamente a consolidação desse crescimento mais agressivo feito no curto prazo, com forte liberação daquele fluxo de caixa robusto que eles têm, para justamente redução de alavancagem e eventualmente distribuição de ganhos mais fortes para os acionistas. Azul, precificada 70%, 80% abaixo do pré-pandemia e o resultado consideravelmente acima do pré-pandemia, mesmo com condições de preço de combustível e dólar e câmbio, piores do que naquele período. Então, racional zero para a precificação. Cogna, a operação que de fato teve algum nível de piora na operação durante a pandemia, fez todo um processo de reestruturação que deu muito certo e agora retorna com redução contínua da alavancagem, a operação rodada ali muito disciplinadamente, vem com redução contínua da alavancagem, geração de fluxo de caixa pós-investimento robusto e também consistente, entregando ali melhor na qualidade tanto da operação da Croton, quanto ali a expansão para trabalho com o governo da operação da... Agora me fugiu aqui o nome daquela parte da operação, mas está explicado na análise lá, é mais uma vertente ali, mais um horizonte de crescimento para a operação. Cruzeiro do Sul Educacional, muito casado ali com a ideia da Edux, fez IPO, teve o preço carregado para baixo pelo receio com o setor de educação como um todo, o que faz zero de sentido, a operação entrega um resultado como um reloginho consistentemente, bem casado ali com a parte, com a operação da Doutor Prev, que tem esse mesmo tipo de lógica. A Multi, teve um trimestre mais pesado no trimestre passado, mas conseguiu zerar a alavancagem, a operação ali muito afetada negativamente pela questão do mobile, dos celulares, a gente ainda tem ali uns 200 milhões de reais para queimar de estoque de celular que está meio defasado, que deve ser vendido com desconto, que pressiona a margem bruta e por conseguinte o resultado como um todo, nada que seja o fim do mundo, mas causa ali um resultado mais feio durante uma quantidade de tempo ainda a levar em consideração. A retirada, a zeragem, a capacidade de geração de fluxo de caixa, queima de estoque e zeragem da dívida é algo muito positivo que mostra a capacidade da gestão de justamente lidar com a pressão de curto prazo e garantir a perenidade da operação. Então, zero preocupado, a gente teve aumento de posição agressiva agora em 1,74. Lojas Renner entregando muito bem a parte de vestuário, a parte da Realize, que é a parte financeira, um pouco mais devendo, nada mais do que natural. A gente teve ali, a operação é menos experiente com isso do que, por exemplo, a Midway da Guararapes, é mais recente a operação financeira deles e acabaram se empolgando. Já retornaram violentamente na abertura que eles davam para perfil de crédito e agora justamente tomaram um susto e sendo bem mais previdentes ali na alocação para cliente baseado em risco. A operação é de longo prazo absurdamente bem positiva e o preço abaixo, bem abaixo do pior pandemia, do pior momento da pandemia quando a gente não tinha vacina, não sabia se ia dar certo, não tinha política governamental para isso, não tinha visto nenhum teste, teste que eu digo assim, de um governo que lidou com aquilo e que teve um resultado positivo. Então, assim, não faz nenhum sentido. A Zemp, a operação Delta mais alavancada, nesse momento ali, passando por aquela questão de Mubadala tentando, de qualquer jeito, desesperadamente, tomar um pedaço da operação e fechar a capital, qualquer coisa do gênero. Então, sempre um truque, sempre uma pegadinha no malandro ali com eles, mas a operação em si melhorando consistentemente a qualidade operacional, especialmente no que tange ali redução do custo da mercadoria vendida com proporção da receita líquida, mais do que isso, a evolução do ecossistema digital com possibilitação de lojas só com um totem, abre um horizonte da gente ter cada vez menor o peso do despeso operacional por loja. E mais do que isso, a gente tem ali a expansão do Popais, que é algo bem aceito pelo consumidor e que tem muito espaço para expandir. A Alpargatas, finalmente, definindo o CEO definitivo ali da operação, certo? Sai o interino, entra o próximo. Imagino eu que o direcionamento de reestruturação continue exatamente igual, a gente vai ver no próximo trimestre justamente como é que é, qual é o tom que é dado pelo CEO ali, quão agressivo vai ser ou não vai ser a continuidade da situação, mas a operação já vinha num processo bem positivo de redução de estoque, melhoria de SKUs, de redução ali de quantidade de produtos específicos, cada um deles, mais do que isso, já refletindo numa redução ali da alavancagem, certo? A gente já via numa virada positiva, então é só uma questão de continuidade. A Moble, toda engatilhada com redução contínua de melhoria na logística, redução contínua da, melhoria contínua, desculpa, nas margens de contribuição, a redução na queima de caixa, a operação toda, toda, toda preparada para o momento que a gente tiver algum nível de liberação do consumo, se aproveitar desse momento, então vejo ela como muito engatilhada, zero preocupado, entendo o receio que todo mundo tem nesse momento, mas a operação ali é caixa líquida consideravelmente, não tem provavelmente uma queima de caixa que ela não consiga segurar, então não vejo racional para se apavorar durante essa espera para alguma liberação maior de consumo que acaba vindo por último ali em imóveis que é justamente o setor que ela opera. A Serena, de novo, está mega aqui, caramba, a Serena, deixa eu só botar isso aqui, se eu não trocar isso daqui agora eu não troco nunca mais, a Serena, a antiga Ômega Energia veio com um trimestre bem positivo, especialmente no comparativo ano contra ano, quase acabando ali os últimos investimentos, a Suruá 5 e o Good Night One, então aquilo ali deve não só liberar potencial de EBITDA, como deve reduzir violentamente despesas que a operação tem, independendo de para onde vai o juros aqui no Brasil, a gente pode ver, eles já comentaram dois trimestres atrás, se não me engano, em teleconferência, a gente pode ver aí um aumento novamente de investimentos, mas aquilo ali já garante a continuidade bem consistente, bem positiva da redução da alavancagem que vem bem positiva. A operação, nesse momento agora, muito, segundo semestre que é mais positiva, acaba entregando ali justamente a lucratividade, todo ano tende a vir no segundo semestre, a gente vindo aí com um El Ninho, possivelmente um super El Ninho, deve melhorar bastante, especialmente a partir do começo do ano que vem, a operação da empresa que depende ali de safra de venda, então isso aí acaba auxiliando positivamente. Neo Grid fazendo justamente a reestruturação da operação no sentido de foco nas partes mais rentáveis, agora com foco mais específico em relação a CPD, Consumer Package Goods, então tudo que é empacotadinho, lasanha, coisa de supermercado e por aí vai, bem focada nisso aqui para o Brasil, eu acho que essa ideia de foco específico, bem mais específico do que tinha antes, vai dar bastante clareza da capacidade que eles têm de executar aquilo ali, porque executando bem nessa primeira parte, eu acho que as outras ali meio que fluem e aí a gente, não só a operação, ganha um horizonte bem positivo, mas o mercado acho que começa a reconhecer aquilo ali e aí isso aí deve ter reflexo no preço. Vale a pena dar uma olhada na teleconferência ou na apresentação que eles têm 350 mil videozinhos e demonstração de como é que é a interface com os produtos deles e blá blá, eu achei bem interessante, bem mais impressionante do que eu imaginava que era. A Melnick, por último aqui fechando, uma forma ali de se expor ao setor de construção civil em Porto Alegre e região metropolitana, a operação vem fazendo exatamente o que se propôs a fazer no IPO, certo? A gente capta no IPO e começa a ter compra de landbank com cash ao invés de permuta, melhorando as margens futuras da operação enquanto isso se livrando daquele estoque gigantesco que ela tinha acabado acumulando. E agora vem justamente fazendo esse trabalho constantemente, é um trabalho que leva um pouco mais de tempo, mas é bem positivo quando eu olho em médio e longo prazo, especialmente com a precificação deprimida. E dúvida! Dúvida eu dou sempre no Instagram, rouba e investiga um sim só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mesa na bolsa opera como um mero detalhe. A gente... Me perdi completamente agora, achei que a gente tem mais análise aí pra frente. Valeu, galera, beijão!